Fala galera, Demos aqui pessoal e hoje estamos aqui no Descrito Se Decidem Tanque do Vencedor, está aí na tela para vocês Marder 3, veio agora nesse patch 1.43 Tank Destroyer Tier 2 nível baixinho Alemão, um canhão de 76mm Pac-36 é um canhão, senhor canhão para o Tier dele, tá? Mas ao mesmo tempo vocês podem ver e notar Que é um tanque de fácil perfuração, né? Uma blindagem fraca Tudo aqui ó, 16mm Turret Armor, 11mm Aqui um chassi que tem um pouquinho mais Um pouco mais de... Aqui embaixo 50mm Aqui 12mm com angulação 26mm Aqui na frente mais 50mm Mas de qualquer forma o tanque em si é muito fraquinho Mas vamos usar... Vamos usar a força, né? Contra... Da melhor forma e vou tentar jogar no Realistic Agora que tem algumas coisas novas, né? Temos aviões, mas eu não vou jogar de avião Vou tentar jogar só com ele Vamos aqui no Realistic E eu volto já com o vídeo para vocês O melhor vídeo possível para vocês De Marder 3 Lembrando aos senhores também Voltem para o próximo tanque Para a semana que vem Não se esqueçam Também curta minha fanpage no Facebook Seus puto safado Que eu sei que vocês não curtem, hein? Beleza? Então, olha lá Bora aí E eu volto já Fala galera De volta aqui Com a Marder 3 Num mapa vazio Pena Muita pena Ainda o Arcade é o modo que reina no War Thunder Por isso que inclusive ele recebeu até um novo tipo de modo O Arcade, né? E vamos aqui então Vamos continuar, né? Eu estava querendo jogar no modo mais Hardcore Mas parece que o jogo não me permite Não jogo de um jogo Mas dos próprios jogadores Porque tem pouca gente jogando Joga Arcade, Banda de Coro Não joguem Arcade Joga em Realistic Joga Aproveitem o jogo Joga em outros modos Não tenham medo Porque porra, cara O jogo não é só Arcade O jogo tem todo um lance de realismo, cara Enfim Mas cada um Gosta aquele cu Cada um tem o seu, né? Fazer tudo Vamos lá 41 Olha rapaz Temos um Light Tank pra lá, rapaz Posição ali do atirador É bem peculiar, né? O problema, cara É que Se miram Nessa Mirem Mirão Ou se mirar Virar desviada da árvore ali Frenética Se mirar nessa parte de cima Onde fica o canhão, cara Nossa Isso aí é igual para-brisa, né? Só protege de bala Nem bala com 50 Protege Vamos lá Vai ter um T-50 lá na casa do Cacapredo Vamos lá Mirar aqui Morreu Demos Snipes É nóis Oito graus normalmente, galera É a média Vamos dizer assim Ok? Aqui A gente precisa atirar um pouco mais alto Ou não Porque agora ele andou Mas esse 30 também é um perigo para a gente, rapaziada Eu acho que qualquer coisa é perigo para a gente aqui nesse jogo Matamos um, já mandamos um, só mandamos um embora O que importa é isso? Mandamos um embora Rapaz, esse tiro ia passar do lado, hein? Ah, moleque! Que tiro bonito, cara! Critical Hit no Spitfire Supreme Mais alto Deimos Aí, mais ou menos Pô, o cara pegou fogo Apagou fogo Filha da mãe Matamos, rapaz! Que tiro bonito Que tiro bonito E nós Snipando de longe Pra caramba Aqui Porra, quebraram o nosso canhão Maldito seja você que quebrou meu canhão Caralho, o nego está tirando Porra, ter 28 Acertar de longe Assim É ok, né? Tá, né? Ok não, né? É, é, né? Porque nem fudendo com essa porcaria Que conseguiria acertar daqui de boa, né? Mas é ok Tem umzinho mais curto Que fico de japonês, mas beleza Ué? What? Consertando aqui em 100 segundos Porra, da onde veio esse tiro? Artilharia de bote, né? Vamos sair daqui Artilharia, bote, artilharia parada Esse mapa tem disso E cuidado, né? Essa porra até mata Vamos lá Calma Calma que a mira está certa É só marcar o tempo Porra Porra, agora eu vou ter que subir mais a mira Porra Porra, a mira está certa Agora fudeu Aí Puta Que tiro bonito pra caralho Leca da ponta Que pariu Porra Que caraca Aí, na moral Eu posso jogar mesmo Sei lá O que eu posso jogar aí? Que é bom Pra canais mirar assim de longe Posso matar tanque É isso aí A ZZ-30 está vindo aí Vindo bombando, né? Porra Tá vindo bombando A ZZ-30 O grama está na frente Mas Porra, ZZ-30 Roda Rebola Sai fora E agora Só sobrou Moleque Matei o time dos caras todos Só tem isso a dizer Ok? Eu matei O time todo Ih, rapaz Cadê o maluco Tava sentado aqui na esquerda Ele levou nocaute E o boneco some Que maneiro É, molecada Agora tem só um bot voando Temos uns botzinhos aqui Vamos pegar uns botzinhos Aproveitar e consertar o tanque O botzinho sai como era Não morre por nada Nesse mundo Agora critical hit Vou morrer Nossa Agora Fui tudo mundo embora Tudo levou Critical Nossa 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 Olha quanto tiro Cara O pior é que a gente não tem como chegar ali perto não Cara 20 segundos E o T-28 está pegando fogo lá Que eu ataquei fogo nele Não, quando eu consertar vai ter que quebrar tudo de novo Ah, T-28 quebrou Finalmente um quebrou Opa Ih, não tem É, galera Não tem como apagar esse fogo Eu não desbloqueio Oh A coisa bonita do Do Como é que usou a escritura? E morri O bot BT-7 Porque é isso aí Todo mundo já morto nessa porra Mas beleza rapaziada Tom Eu acho que deu pra demonstrar legal O poder da Marder 3 Pra vocês aí, então Por favor, senhores, não esqueça de curtir e compartilhar Esse vídeo, seja bem-vindo ao canal Se tá chegando aqui agora, não esqueça também de curtir Quer dizer, na verdade, de me curtir Nas redes sociais Do Facebook e Twitter Mas também, porém, contudo, entretanto Todavia, também Vou voltar para o próximo take da próxima semana Beleza, galera? Muito obrigado a todos vocês Um grande abraço, valeu, falou Eu sou muito mau de tiro, fui!